A primeira meia hora do treino foi fechada, a gente não pôde assistir, acredito que o Muricy tenha ali acertado a equipe. Você, claro, vem falar com a imprensa, o que a gente deduz é que você deve jogar amanhã. Você se sente preparado já, voltando a uma contusão do início do campeonato brasileiro, o que você pode falar sobre isso? Bom dia, eu me sinto preparado, acho que passei quatro meses aí, infelizmente tive essa lesão, passei quatro meses no departamento médico e estou há três semanas, eu acho, fazendo trabalho no campo, trabalho físico, trabalho de posse de bola, coletivo e acho que só com o jogo que a gente vai saber mesmo, estou preparado, depende do professor Muricy se vai me colocar amanhã ou não, mas estou preparado, estou pronto para aproveitar a oportunidade. Agora, fisicamente, Rafael, você acha que aguenta os 90 minutos ou de repente só uma parte do jogo? Isso não dá para falar, eu acho que treinando, estou treinando bem, me sinto bem, me sinto sem dor no pé, fisicamente eu acho que ritmo de jogo você só adquire jogando mesmo, então amanhã vamos ver no jogo como é que vai ser, mas espero poder aguentar os 90 minutos. O Galhardo, como é que foi esse período que você ficou no departamento médico aí, porque você, quando foi contratado e veio para o Santos, todo mundo achava que iria brigar pela posição de titular e poderia ser o titular da lateral direita, aí logo de cara acabou tendo essa contusão. Como é que foi esse período no departamento médico, o que passava pela sua cabeça? Infelizmente, né cara, eu vim com um projeto de jogar, um projeto de estar jogando, estar fazendo um bom campeonato brasileiro, infelizmente tive essa lesão no segundo jogo meu, joguei contra o Bahia, contra o Esporte, me machuquei, e acho que eu agradeço muito a minha família, minha namorada, porque sempre me deu o apoio que eu precisava, todo o pessoal daqui do CEPRAF, o Fernando da Academia, todo mundo que, o pessoal do Santos me acolheu mesmo, porque foi o momento, acho que foi o momento mais difícil da minha carreira, porque eu nunca tinha me machucado. Galhardo, com a sua lesão, a concorrência acabou aumentando agora no seu retorno, já que o Bruno Pérez chegou e vem indo bem, como faz para correr agora atrás do tempo perdido e essa briga na lateral direita? Acho que isso faz parte do futebol, acho que, infelizmente, nós temos esse negócio de ter lesão, então o Bruno Pérez soube aproveitar muito bem as oportunidades, dou parabéns a ele, porque vindo jogar muito bem, acho que agora vai ser uma briga sadia, uma briga boa ali, quem tiver melhor vai jogar. Bom, Galhardo, e além, aqui no fundo, tudo bem? Tudo bem. Bom retorno aí. Obrigado. Então, Galhardo, além da sua lesão, o problema que você viveu, o time também não está atravessando um bom momento, né? Quer dizer, juntou tudo fora, como que você analisa essa campanha, digamos, decepcionante do Santos, apesar dos títulos que foram conseguidos no primeiro semestre, no caso da Recopa e o Paulista? Acho que a torcida Santista está acostumada com muitos títulos aqui, né? Eu que cheguei agora, mas de longe sempre acompanhava, então acho que o Santos está sempre conquistando o título. Infelizmente, esse ano não fizemos uma campanha muito boa e você estar de fora é a pior coisa que tem, porque você quer ajudar e não pode, né? Então fica em casa torcendo, vai nos jogos, tentando torcer, tentando ajudar de um jeito difícil, porque você está do lado de fora e você não pode fazer nada. O Galhardo, o Samir lembrou aí da tua disputa com o Bruno Pérez, né? Esse ano já jogaram cinco jogadores diferentes na lateral direita. Você já tinha passado por isso em algum momento da tua carreira? E nessa fase que o Santos vive, faltando seis rodadas, já não briga por muita coisa, né? Para você, essas seis últimas rodadas, você acha que vão ser importantes para, de repente, você mostrar trabalho para o Muricy, em 2013, já pensando em reformulação? Eu acho que é importante, sim. O mais importante para mim mesmo foi voltar agora a treinar, voltar a trabalhar com bola, voltar a trabalhar com o grupo, estar à disposição do Muricy, porque, como eu disse, foi um momento muito difícil da minha carreira, porque eu nunca tinha tido nenhuma lesão. Então, agora eu estou feliz, estou bem. E acho que esses seis jogos podem servir como para mostrar para o Muricy, em 2013, estou aí. É, o futebol é assim, né, cara? Quando você se machuca, quando alguém aproveita a oportunidade e alguns atletas jogaram no lateral. Então, acho que o futebol é assim, é uma disputa sadia, é uma disputa grande. Galhardo, você, eu lateral direito de origem, mas em alguns momentos você já jogou um pouco mais avançado, mas perto do campo, no Mundial Sub-20, por exemplo, o Danilo às vezes ficava no lateral, às vezes você se vê também com a possibilidade de jogar um pouco mais avançado, até para dar mais uma opção para o Muricy, para ele às vezes não jogar com três volantes, jogar com meio que pode também cair mais pela direita, avançando? Eu joguei bastante, assim, também lá no Flamengo, na época, nos juniores, às vezes no profissional. Então, tem essa facilidade de jogar tanto no lateral quanto no meio de campo, no meio de direita, no meio de volante ali, eu acho que tem essa facilidade para isso. E onde que tiver uma oportunidade, eu estou pronto para aproveitar. Galhardo, aqui. A gente está fazendo uma matéria especial relacionada ao goleiro, que pode ser escolhido pelo Mano Menezes, pela seleção brasileira, como titular. A partir de agora, ele já até escolheu, convocou o Rafael. Na sua opinião, quem você acha que poderia ser esse goleiro? Como você vê essa disputa na seleção brasileira? Eu acho que no futebol brasileiro agora tem tido vários goleiros bons. O Diego Cavalieri está fazendo uma campanha muito boa no Fluminense. acho que o Victor no Atlético Mineiro. E o Rafael aqui, não tem nem o que falar dele, porque é um jogador de seleção brasileira, um jogador que, infelizmente, teve uma lesão e ficou fora da seleção. Mas espero que ele possa voltar. Eu acho que ele é um cara que pode vestir a camisa da seleção. E aí E aí E aí